O diabo vive nas águas paradas. Um velho amigo é melhor do que dois novos. Tudo que é genial é simples. Se você persegue dois coelhos, não vai pegar nenhum dos dois. É melhor ter cem amigos do que cem rubros. Até uma cabana parece o paraíso quando você está com sua pessoa amada. Nenhum infortúnio sem uma bênção. Dívida boa é dívida paga. A primeira panqueca é sempre irregular. Você descobre quem são seus verdadeiros amigos quando está em necessidade. Confie, mas verifique. Um trato vale mais que dinheiro. Até uma avó pode cometer erros. Quando alguém tem poder, não precisa de inteligência. Ter saudades do passado é correr atrás do vento. Prata na barba. O diabo nas costelas. Dinheiro não é cogumelo. Dá para encontrá-lo até no inverno. Um mal dançarino culpa seus testículos. Cada piada tem um elemento de verdade. Uma raposa adormecida conta galinhas nos seus sonhos. Pode estar lotado, mas todos estão felizes. Um cachorro no feno não o comerá e não deixará que outros o comam. Para todo homem, como para toda fechadura, é preciso encontrar a chave certa. Quem não se arrisca, não bebe champanhe. É bom visitar, mas é melhor estar em casa. Pobreza inspira invenção. Se você tem medo de lobos, não vá para a floresta. Se estão dando, pegue. Se vierem buscar, corra. Não adianta dar socos depois de uma luta. Não vá ao mosteiro de outra pessoa com seu próprio livro de regras. Se você souber demais, envelhecerá muito rapidamente. Não amamos as pessoas porque elas são bonitas, mas nos parecem bonitas porque as amamos. Quando se caminha ao lado de um amigo, um quilômetro tem dez passos. Não se pode ter duas mortes, mas não se pode evitar uma. Voltar atrás é melhor do que perder-se no caminho. Estaremos vivos, não morreremos. Não pode haver o bem sem o mal. Você não pode evitar o que está destinado a acontecer. Tchau. 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 Amém.